Marquinhos Rebem Eu vou botar minha cara, tapa mesmo que você não queira, eu vou fazer Uma entrevista com o seu ex, quero saber o que ele fez De errado pra te perder, anotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Uma entrevista com o seu ex, quero saber o que ele fez De errado pra te perder, anotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você Glacial, construção, alô meu parceiro Valdir, aqui é o braço DS Multimarcas, alô Dan Quem melhor comigo pra dizer, principalmente o que eu não devo fazer Eu vou botar minha cara, tapa mesmo que você não queira, eu vou fazer Uma entrevista com o seu ex, quero saber o que ele fez De errado pra te perder, anotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer Uma entrevista com o seu ex, quero saber o que ele fez De errado pra te perder, anotar pra eu não fazer E no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você E no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você E no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você E no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você E no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você E no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você E no final pegar na mão e agradecer por ter perdido você Legenda Adriana Zanotto